Muito boa tarde, está a começar o debate da semana aqui na TSF e na Rádio Praia. São nossos convidados Pedro Coelho e Miguel Silva Gouveia. Bem-vindos, bom fim de semana. Muito boa tarde a todos do auditório. Ora bem, são temas centrais neste debate da semana. A criminalidade cresce na Madeira. Novos apoios à habitação na região autónoma da Madeira. Câmara do Funchal apresentou o projeto de recuperação e remodelação da Praia Formosa e pretende relançar a cidade para a zona do Toco. O Presidente da República recebeu a oposição da direita. No caso de Luís Montenegro, reconheceu-o como líder da oposição quando, semanas antes, dizia que não havia oposição clara e alternativa. E ainda vamos falar do caso da TAP, em que o Governo disse que não tinha justificação jurídica para a admissão da CEO e do Presidente do Conselho de Administração, ou seja, demitiu por razões de falta de lealdade e omissão de documentos e de comunicação. Vamos falar sobre estes temas, mas antes, os nossos convidados querem lançar uma nota de abertura. Miguel Silva Gouveia. Bom, obrigado, Leonel. Reitero os cumprimentos, caro Leonel, ao Pedro e a todos aqueles que nos ouvem na Madeira e no Porto Santo. Bom, o meu tema de abertura é mais um alerta, uma espécie de grito de revolta, face à notícia esta semana de mais uma tragédia, de mais uma vida perdida de forma irreversível, e que deixa sempre um sentimento de que falhámos todos enquanto sociedade quando alguém safe à sua própria vida. E um apelo a que nesta sociedade cada vez mais acelerada, onde temos muito pouco tempo para pensar nas coisas, para ouvir o outro, muitas vezes esta nossa capacidade de dar atenção ao próximo e de criar e estabelecer empatias pode ser algo que possa vir a salvar uma vida, nomeadamente quando estão em causa questões de saúde mental. O meu apelo é esse, é que nunca sabemos o que é que atormenta o próximo, quais são os seus problemas e as suas dores, o meu apelo é para que dêmos mais atenção uns aos outros, porque juntos acho que conseguimos ultrapassar estas questões que também levam as pessoas a ter atitudes desesperadas. Pedro Coelho. Muito bom estar a todos. Ao Miguel, ao Laveia e ao Leonel, e ao nosso vasto auditório. Evidentemente, tenho outro tema, mas também gostaria de sublinhar esta questão da saúde mental. Temos todos um compromisso no sentido da prevenção do suicídio. E ainda esta semana tivemos um caso de uma jovem. E, portanto, nessa linha, o que eu faço é que todos nós, alguns dos nossos familiares, amigos, podem ter problemas e o que eu faço é que, se tiverem, se os familiares notarem que o que eu faço não ajuda aos serviços funcionários, no momento de saúde, aos seus familiares, portanto, muitas vezes as pessoas aparentam estar bem, mas têm os seus problemas e temos todos nós que evitar esta questão do suicídio. A saúde mental é, portanto, também uma preocupação de todos nós e, normalmente, morra, opta por um suicídio de um monte de gente e isso é trágico. Portanto, o outro passo também é que, se nós tivermos casos de conhecidos, de pessoas amigas, temos que falar com elas, ajudá-las, acompanhamento médico, psicológico, tudo isso é importante para que isso possamos evitar as situações como ocorreu com uma delas esta semana. Certificam estes dois apelos à reflexão da sociedade que deve ser menos egoísta, digamos assim, mais solidária, mais atenta para com o próximo. E já agora vou fazer uma nota de introdução para relevar uma organização que começou muito pequenina e hoje faz o maior evento internacional desportivo da Madeira. Trata-se do MIUT, que começa logo à meia-noite no Porto Menino, o Madeira Island Ultra Trail, que vai ligar o Porto Menino a México com seis percursos dentro do itinerário para diversos tipos de concorrentes, mais longos ou mais curtos. Participam cerca de 3 mil atletas numa organização com 800 voluntários. Ao todo, entre atletas, organização e familiares, com mais de 5 mil pessoas envolvidas, que geram cerca de 3 milhões de receitas, a maior parte em alojamento. É o maior evento desportivo internacional da Madeira, com menos apoio oficial, e que leva o nome da Madeira a quase todo o mundo. Estado, parabéns à organização e aos atletas, e desejo votos de grande sucesso para a prova deste fim de semana, entre montes e valdes e paisagens vibrantes, no interior e na costa da nossa Ilha da Madeira. Vamos ao principal tema de abertura, aquele que eu achei que era o principal, porque é também um tema social e que se liga à reflexão que os nossos comentadores abriram o programa, que é a conduta da nossa sociedade. A Madeira registrou em 2022 o maior índice de criminalidade violenta e grave do país, e o maior nos últimos 11 anos. Extroção, roubo, violação, foram os de maior expressão. 6.800 crimes em 2022 na região autónoma de Madeira. 1.300 detenções em 2022, ou seja, mais 95% do que em 2021. Os jornais diariamente relatam tráfico de droga, assaltos a casas, a lojas comerciais e mesmo agressão em via pública. Ainda há uns dias, registrou-se o ataque de um indivíduo a um grupo de senhoras numa esplanada, aqui na Rua Fernão Ornelas, com duas facas dirigidas ao pescoço. Nesta sexta-feira, os jornais relatam novos roubos em zonas residenciais. Pancadaria na via pública, tráfico de droga, pergunto aos nossos comentadores, que crise é esta? Miguel Silva Gouveia. Bom, de facto, é um problema que tem-se vindo a agudizar e finalmente chegou aos relatórios oficiais aquilo que se sentia já há largos meses a esta parte, com a perceção de insegurança aumentar na cidade do Funchal, ou até mesmo abrangendo toda a região autónoma da Madeira. Agora, os dados comprovam-no, factualmente, portanto, não podemos continuar a fingir que está tudo bem e dizer, abradar aos sete ventos, que a Madeira é segura. Eu recordo-me de há uns programas atrás, ou há uns anos atrás, falávamos sobre a importância do ativo segurança para um destino turístico como a Madeira. É, de facto, um ativo que tem-nos granjeado bastantes turistas, captado muitos turistas, que vêm à procura da segurança numa ilha que é europeia, mas, neste momento, temo que se possa estar a degradar esse ativo face a, não só, não é uma questão de notícias, chegou-se a ter algumas entidades a tentar apontar baterias à comunicação social porque dizia que a comunicação social estava a fazer eco dos problemas, mas... Mas não inventa a comunicação social. Mas não inventa. O que faz eco é da realidade e também não é algo que se deva esconder. Portanto, neste momento, fica demonstrado que o Funchal está pior, a Madeira está pior em termos de criminalidade violenta e grave que é preocupante e isto pode, a médio prazo, vir a fazer-nos todos sofrer com a nossa principal atividade económica que é o turismo. Mas mais importante... Uma questão também para o próprio residente. Exato, é isso que eu ia dizer. Mais importante que isso é um problema para quem cá reside. Porque muitas vezes ouvimos falar de... Não são cadeias, mas são grupos de pessoas de outras nacionalidades que vêm para a Madeira pedir dinheiro, fazer instrução, cadeias que já estão referenciadas por esta Europa fora e que trabalham essencialmente nos destinos turísticos e parece que a Madeira foi colocada também nessa rota. O que não esconde o problema social que estamos a viver, nomeadamente, com o aumento do consumo de droga e do tráfego de droga que deve ser, devia ser, a nossa prioridade enquanto sociedade. Acho que é o principal problema da Madeira neste momento é o tráfego de droga e o consumo de droga porque a reboque desse tipo de consumo desse tipo de substâncias vem outros problemas, outras distorções sociais que fomentam, visam precisamente fomentar a continuar. Miguel, já vamos continuar a dissecar o problema. Vou ouvir o Pedro Coelho. Que comentário faz a estes números que realmente se preocupam? Sim, são. E até surpreendem. São números preocupantes, não há a esconder. Já sabia que havia e nós sentíamos isso, nós tínhamos aqui um sentimento de insegurança. Agora, os dados do último relatório indicam-nos que primeiramente no Conselho nós criamos graves e violentos, nós aumentámos. Temos de ter consciência que há outras regiões do país que têm dados que nós não temos, obviamente, nomeadamente Lisboa e Porto, mas a verdade é que nós aumentámos muito. Podemos ter a desculpa da questão da pandemia, se estes dados fossem comparáveis com os dados de 2019, se calhar a leitura era outra, mas a verdade é que eu acho que a Madeira, aliás, estou convicto que a Madeira é uma terra de segura. São dados mais graves nos últimos 11 anos. Certo. Está-se em 2019. Claro. Agora, há aqui, depois da pandemia, há aqui também por detrás de um crime, há uma questão social, há uma questão muitas vezes de consumo de substâncias proibidas, há uma questão de delinquência e, se calhar, se nós trabalharmos mais essas questões de prevenção, de acompanhamento, os crimes não seriam estes. Por outro lado, também, a PSP também já reportou aqui na Madeira que também aumentou no número de detenções. Temos que ser justos também que parece-me que a pedido de alguns autarcas, não só de autarcas, mas também de responsáveis políticos, há uma maior presença policial nas nossas ruas. Obviamente, os recursos humanos da PSP são limitados, mas temos que ter algum cuidado, temos que fazer alguma coisa para inverter esta tendência. Agora, continuo a achar que a Madeira é uma terra segura, agora, obviamente, quando os crimes violentos aumentam, salvo erro, 58%. É seguro, Pedro, mas quem está na rua na Ornelas numa esplanada e sofre, enfim, a intimação de uma facada no pescoço, começa a pensar se volta lá. agora com a questão das redes sociais, nós temos relatos dessas situações, isso tem acontecido, agora tem que haver sobretudo maior policiamento, também a questão da penalização, do próprio crime em si, se calhar a matéria legal tem que ser revista, ponendo mais ou menos, é uma questão que poderá ser analisada. a justiça penal não está a funcionar? Eu penso que não, nós temos consciência que naquela questão daquelas substâncias ilícitas, chamados volumes e outros, há uma lista, essa lista quase diariamente é atualizada, portanto, quando há uma detenção, depois vai para o laboratório verificar e demora meses, o laboratório em Lisboa, meses a verificar se aquela substância é proibida, se não é proibida, quer dizer, aqui é uma questão também de trabalho, que tem de ser vista de uma outra forma. Agora, este dado é importante e é um tema desta nossa tertúlia, é sobretudo, se estes dados estão a montar, é preocupante e é preciso fazer alguma coisa para que estes dados em 2023 tenham um crescimento. Miguel, que soluções? Bom, as pessoas já conhecem a nossa solução pelo menos para o Funchal. Em primeiro lugar, aquilo que nós entendemos é que é necessário o policiamento de proximidade, é preciso que a PSP possa dar atenção e privilegiar, dar prioridade à segurança pública, a polícia é uma polícia de segurança pública e aí poderia muito bem ser externalizada a responsabilidade de gestão de mobilidade, policiamento de proximidade numa polícia municipal, como foi proposto pela coligação de confiança quer no mandato anterior quer neste mandato. Poderia fazer uma polícia municipal neste aspecto? A polícia municipal logo à partida poderia vir a libertar os efetivos que neste momento estão a ser pagos pela Câmara do Funchal para fazerem gestão da mobilidade e esses poderiam se concentrar na segurança pública. Pode fazer policiamento de espaço público e de proximidade esta questão e pode dar ordem de detenção? Pode dar ordem de detenção? Pode encaminhar? Não, pode deter quem estiver a praticar algum ato ilícito e depois entrega à autoridade competente. Tem esse poder de dar ordem de detenção. Pode fazer outro tipo de atendimento ou de fiscalização administrativa que também neste momento está a ser feita pela PSP. A entrega de notificações judiciais é a PSP que faz sempre que há uma queixa de ruído de um estabelecimento comercial é a PSP que faz. A criminalidade é permitir é retirar à PSP todo esse trabalho para que possam concentrar os meios no combate à criminalidade porque ela conhece aliás há pessoas aqui no Funchal que infelizmente têm filhos e há cada vez mais casos próximos dos nossos conhecidos dos nossos meios sociais que têm filhos que infelizmente caíram no flagelo da droga e eu conheço pessoas que sabem os sítios onde os traficantes estão já os vão conhecendo de vista alguns até pelo nome porque pronto quem tem um filho quer sempre o melhor para o seu filho e vai tentar retirá-lo a esse maio. E a polícia principal poderia dissuadir nesse aspecto? Eu estou a querer dizer que a polícia com certeza também sabe onde é que eles estão também sabe quem são estes sujeitos também sabe onde é que os pode encontrar porque não é admissível que uma pessoa possa em via pública no centro do Funchal andar com uma faca a ameaçar pessoas ou em tiroteios em Santo António ou em São Roque isso não é admissível mesmo que haja droga ou a dificuldade de identificar a droga no laboratório o porte de arma ou a ameaça física constitui em si um crime e é para essas é para isso não para as causas mas para as consequências quem ameaça quem anda em pancadaria em plena via pública como aconteceu na semana duas vezes na Ana Zoré duas situações estas pessoas são no fundo ofensas à integridade física que constituem um delito e deve ser deve a PSP atuar em conformidade Pedro Coelho eu acho que tem que haver mais policiamento de proximidade nós tivemos isso em Câmara de Lobos mas todos nós temos que ter a consciência que não temos uma polícia a cada esquina e portanto nós por exemplo tínhamos em Câmara de Lobos policiamento gratificado na zona do parque de estacionamento onde muitas vezes algumas pessoas que lá andavam pediam moedas e importunavam os residentes e turistas e muitas vezes a polícia ia para para esse sítio as pessoas pediam as moedas saíam mas depois a polícia tinha que sair e voltavam essas pessoas na fundo essas pessoas também estavam a vigiar a própria PSP mas também é verdade que a PSP e a GNR têm que fazer o seu trabalho mas várias vezes nós vemos a PSP e a GNR fazer o seu trabalho no que concerna ao trânsito e sobretudo às chamadas de operações stop pedindo documentos às pessoas muitas vezes já comecei a ver e verificar a PSP numa determinada retunda e no mesmo dia no espaço-tempo de uma hora estar a GNR a fazer o mesmo trabalho numa outra zona e pergunto também se não é preciso fazer o trabalho nesta questão da proximidade e na questão que estamos aqui Pedro acha que tem que haver também às vezes quando falo com alguns agentes da PSP muitas vezes estes crimes se não é em flagrante delito não tem invalididade jurídica são ouvidos pelo juiz vão logo embora se calhar temos que penalizar mais mas também se calhar esta questão das drogas e destas substâncias que sabemos que é uma das causas destes crimes temos que fazer o trabalho é montante de apoio de trabalho social para inverter esta tendência agora a polícia tem dito que muitas vezes este é um problema é montante é um problema social não é um problema policial eu acho que é os dois se nós tivermos mais polícia certamente o crime irá se diluir não estará ali tão próximo e no âmbito desse objetivo de mais polícia pensa que a polícia municipal poderia ser um bom complemento eu tenho um princípio diferente do Miguel pelo seguinte eu acho que a segurança das pessoas depende do Estado e compete ao Estado a zelar pela segurança dos portugueses e neste caso em particular dos maderenses e a mim faz um bocadinho confusão ser o orçamento municipal seja da Câmara a ou da Câmara B mas há vários municípios a suportar vários municípios do continente que estão em tratos de programa com o Ministério da Administração Interna para equipar polícias municipais para financiar a polícia municipal como a Câmara como a de Esboa com essa dimensão tem a polícia municipal a do Porto a de Coimbra também tem essa experiência a de Coimbra a Braga a Ponta Delgada tem a Ponta Delgada a Luleia a Faro o que eu acho é que neste momento estamos a ter um problema aqui na Madeira não sei se há redes organizadas ou não de criminalidade isso eu não conheço agora algo tem que ser feito a PSP já deu nota que tem aumentado o número de detenções o relato que eu tenho é que muitas vezes quando há esses crimes e as pessoas depois são obrigadas a depor em tribunal muitas vezes perante os factos não há flagrante delito e as pessoas são novamente mandadas para casa se calhar se nós penalizarmos ainda mais se calhar antes de alguém fazer um crime vai passar duas vezes se vai ter essa atitude agora é um problema tem que ser feito muita coisa temos assistido a várias reuniões com as forças de segurança do Ponte Final câmaras municipais vamos ver se isto melhor agora temos que ter mais têm tido várias reuniões e alguma coisa tem avançado nesse aspecto alguma nós temos agora um projeto mas mesmo nesse projeto tem a ver com a apretação de dados e que a privacidade das pessoas que é um projeto que a Câmara Municipal de Câmara do Obestão e a do Funchal tem a ver com a violência que acho que pode ser importante como existe noutras estilhadas europeias mesmo aí autocarrote de lei que impede que a Câmara A ou B tenha um determinado ângulo e se tiver mais do que esse ângulo já não pode ser e os dados como são trabalhados quer dizer depois há um conjunto de obstáculos que muitas vezes torna-se quase insuportável por aquela questão em prática agora isso também acho que pode pode ajudar a isso começar mas nós já começamos e estamos a ter alguns problemas nós lançámos esse projeto no Funchal e nós já temos a oportunidade passa-se pela IPCP a IPCP está por um conjunto de questões legais que estão em viabilizar sobretudo a aquisição naturalmente tem câmaras por todo lado e portanto ninguém questiona isso porque é uma questão de segurança na China também tem mas eu não quereria viver lá claro claro agora eu acho que sublinho o que os dados nos indicam que para aqueles que diziam que havia na Madeira só apenas um sentimento de insegurança os dados dizem que não que efetivamente o número de crimes aumentou as participações aumentaram as tensões aumentaram e temos que perceber porque e há que tomar procedimentos obviamente Miguel eu queria dizer que subscrevo aqui as palavras do Pedro quando diz que o problema deve ser atendido nas suas portanto a montante ajusante ou seja nas consequências como referi ainda há pouco com fiscalização com mais policiamento e aí acho que seria importante ter uma polícia municipal para complementar a ação da PSP e das outras forças de segurança mas também a montante e aquilo que foi aqui referido é que isto não é só um problema de violência ou de criminalidade é também um problema social e o facto de estarmos a experimentar um problema social quando reiterado e sistematicamente se assiste a informação ou doses massivas de propaganda a dizer que na Madeira do ponto de vista social vivemos bem e estamos melhor e mesmo os agentes da segurança social e de quem tem a responsabilidade da Secretaria com essa tutela passam a vida a fazer um papel de intervenção social quase que se resume a passeios ao Porto Santo a viagens com os idosos a fazer ATLs e afins mas nesta matéria são muito poucos aqueles que vêm dar a cara e falar com as pessoas com problemas de alcoolismo que estão nas ruas com problemas sociais e de violência doméstica que muitas vezes veem-se e desejam-se para conseguir uma solução estes problemas que não são aqueles que ficam bonitos se tirar uma fotografia ao lado e fazer notícias não são neste momento atendidos e acho que é aí que se deve focar a nossa atenção e também o financiamento porque de pouco serve estar a transferir milhões para as casas do povo fazer passeios milhões da segurança social para fazer passeios quando onde o dinheiro devia ser aplicado que é na reabilitação destas pessoas não está ninguém há um completo deserto de presenças e de ideias Só para sublinhar não concordando nesta questão com o Miguel eu acho que há várias instituições que trabalham estas temáticas sabemos que muitas vezes o flagelo da droga muitas vezes há pessoas que são acompanhadas mas depois têm uma recaída no álcool acontece a mesma coisa há casas aqui de saúde que trabalham a questão do do alcoolismo é um trabalho árduo não é fácil agora nós muitas vezes temos 50 pessoas que têm que ser recuperadas mentalmente socialmente sabemos que muito dificilmente nós conseguimos recuperá-las todas também parte da capacidade individual de cada um agora esse trabalho é feito não só pelo governo regional eu não digo não é feito o que eu digo é que este relatório que demonstra é que esse trabalho está a falhar aumentou não só na Madeira mas aumentou em Portugal no geral agora efetivamente a crise social que estamos a atravessar com o aumento da inflação com salários baixos tudo isso com algum desemprego embora a Madeira esteja a registrar cada vez menos desemprego mas tudo isto pode fomentar realmente um caldo muito complicado sim mas é assim toda a gente fala que há falta de mão de obra na Madeira eu acredito que muita gente que tem uma determinada formação possa não ter na Madeira um trabalho compatível com a formação que tem mas o relato que eu ouço quase todos os dias de vários empresários de vários ramos de atividade é que há falta de mão de obra e podiam recortar mais mão de obra se essa mão de obra estivesse disponível portanto não vamos dizer que não há trabalho há mais crime eu acho que essa analogia não pode ser feita pode não haver em algumas situações aquele trabalho que nós procuramos agora isso é para a opção isso é para a opção exatamente agora ao menos dizer há dias do Presidente do Governo claro e eu percebo em parte essa afirmação mas também percebo que se há uma pessoa que terminou um determinado curso vai lá licenciatura que também tem a perspectiva e tem o desejo de quem diz que tem falta de força de trabalho e que muitas vezes até apresenta lucros record experimento pagar melhor na pandemia aconteceu uma coisa que foi o seguinte sobretudo na área da restauração e da atelaria as pessoas depois perceberam que a atelaria e a restauração é gente porque nós podemos ir a um restaurante almoçar ao domingo mas as pessoas estão lá trabalhando no restaurante também têm família que também gostavam de estar ao domingo em casa obviamente têm os seus dias de folga e portanto isso levou a que a atelaria e a restauração também fosse uma uma atividade que não seja neste momento tão tão procurada agora e conheço vários casos de pessoas que estão a querer recrutar são públicos os anúncios muitos deles alguns empresários colocam essas ofertas de emprego na internet e dizem-me que é muito difícil portanto há um grupo por exemplo há um grupo da restauração que vai pela primeira vez para a Câmara de Lobos que está estabelecido aqui no Funchal e que neste momento o estabelecimento está fechado porque adquiriu esse estabelecimento e a perguntar há dias quando é que ele ia abrir ele disse que estava com alguma dificuldade no recrutamento agora também acho que sim acho que a atelaria e a restauração ainda por cima nestes dias foram públicos alguns dados em termos de volume de negócios e resultados líquidos resultados líquidos alguma coisa poderá mudar com a nova tutela digamos assim da escola hoteleira que vai passar para o setor público dado que a escola hoteleira tem um papel importante na cativação e na formação de novos profissionais para a área da restauração e a atelaria eu espero que acabe qualquer suspeita vou dizer suspeita para não dizer prática de exploração de formandos que pelo menos tem sido a última imagem não é a melhor não é a melhor pelo menos que acabe ou que se termine com essa suspeita de que não há nenhum formando que não esteja na escola hoteleira que não seja para ser formado nas melhores práticas aliás em linha com aquela que tem sido reiteradamente reconhecida como a qualidade do serviço que os madeirenses para restaurar a escola do padrinha da madeira deverá ser uma referência a partir de setembro outubro será do setor público a gerir a gestão será pública algo vai mudar a madeira poderá ter novamente uma escola de referência como sabem sou liberal por natureza sou promotor da entidade privada mas a verdade é que lembro-me era muito mais novo lembro-me da escola hoteleira na zona da roxinha gerida pelo governo regional e era uma escola de referência não só na região mas também em termos nacionais e tem que reconhecer não sei as razões tem que reconhecer quando passou para a esfera privada peço desculpa as coisas não têm que cuidar muito bem e não só este caso agora e não só este caso agora sendo liberal sendo liberal e eu respeito que seres liberal mas isto não é liberalismo como o setor turístico é um setor estratégico para a região e o turismo tem tido uma forte componente de apoio público porque também é um setor realizado muito importante hoje primeiro setor da região não me repugna nada que passe para a esfera pública para ser gerida de uma outra forma porque já se percebeu que nesta nesta atual as coisas não estão a funcionar aquilo não era bem 100% privado porque a concessão tanto quanto ainda há um tribunal arbitral a decidir um conjunto de indenizações que foram pedidos pela entidade privada a ser pagos por dinheiros públicos portanto essas coisas de ser liberal e acreditar no mercado quando há uma concessão em que o privado é completamente protegido de perdas pelo dinheiro público isso aí é outra coisa qualquer que não o mercado liberalizado mas espero bem que regresse a bom tempo para a escola atuária deverá ser realmente uma área de referência uma escola de referência até para atrair novos formandos para que a área da restauração seja mais prestigiada e seja realmente tenha mais atração para com alguns jovens que procuram formação e procuram emprego Ora bem o setor da habitação nós já temos falado aqui várias vezes mas esta semana foi noticiado que novos apoios à construção de habitação na Madeira serão anunciados até o próximo mês Pedro Fino o secretário regional das infraestruturas em declarações ao JM acredita que o preço da habitação para a classe média pode reduzir cerca de 30% com um pacote de ajudas para os compradores e igualmente para os promotores incluindo incentivos à construção também em sistema de cooperativas o que vos parece este tipo de apoios que na Madeira tem realmente faltado para além da construção do setor público neste caso incentivando o setor privado temos que ter a consciência que se a área que tem funcionado bem aqui na governação mais uma área que tem funcionado bem é a questão da habitação o regional foi pioneiro na construção de nova habitação com a sua estratégia regional para a habitação há vários empreendimentos neste momento em curso destinou uma importante verba do PRR para a habitação e quando se fala agora no programa Mais Habitação a nível nacional que tem causado alguma polémica temos que ter consciência que na Madeira as coisas são diferentes a execução do PRR na habitação na Madeira está em execução o que não acontece no continente há uma grande aposta na construção da nova habitação a chamada habitação custos controlados na Madeira que é visível em todos os concelhos da região autónoma da Madeira só em Câmara de Louvos da responsabilidade da IHM neste momento estão seis empreendimentos em construção que vai certamente dentro de um ano ser o lar de muitas famílias de Câmara de Louvos mas que não resolve ainda não resolve por isso vem aí alguns apoios é uma ajuda importante há uma questão que tem a ver com o seguinte eu estou a falar por exemplo de Câmara de Louvos Câmara de Louvos construiu-se na década de 80 e alguns na década de 90 muita aplicação social e custos controlados vou lembrar por exemplo para realigiar as pessoas que se encontravam no alhéu de Câmara de Louvos esse trabalho foi feito mas agora arranjou-se a casa para os pais mas agora os filhos levantaram pelos rendimentos que têm não conseguiram arranjar a casa e este pareceu entre os divórcios há esta questão agora há a questão das pessoas e não é por acaso que Portugal é o país da União Europeia que mais tarde sai de casa nos dados estatísticos que referem que o jovem em média sai de casa apenas aos 37 anos agora na questão da aplicação os apoios à construção de nova aplicação a questão aqui de passar para renda resoluva ou seja para se transformar aqui que é uma renda para a aplicação própria e permanente e da responsabilidade do próprio a questão do apoio ao arrendamento também o Governo General tem apoio a Câmara Municipal vai apresentar brevemente um regulamento onde vai não só apoiar a renda social mas também permitir que o proprietário que faça esse arrendamento tenha isenção em sede de IMI porque é justo e é legítimo que se eu tenho uma renda social um pouco mais baixa eu tenho algum benefício também social com isso e portanto é legítimo e é normal que o município isente de IMI durante o correr desse contrato agora há um conjunto de apoios as pessoas estão a ser apoiadas ainda hoje em audiência como a senhora ela referia que já tinha esse apoio e que recebia uma feitinha importante do custo do arrendamento que estava a ser mas normalmente esse tipo de construção são para as classes enfim média média baixa agora o que está sendo anunciado é a habitação para a classe média com redução de cerca de 30% no pacote de apoio Miguel Silva Gouveia o que é que lhe parece? eu tenho alguma dificuldade em perceber em materializar este apoio pelo que eu percebi serão da notícia daquilo que foi anunciado parece que serão apoiados os promotores com entre outras coisas que já estão efetivamente na lei como taxa de dívida reduzida ou alguns outros benefícios fiscais mas tem cedência de terrenos do governo regional terrenos públicos para construção e eu fico um pouco surpreendido por saber que o governo regional tem terrenos públicos para ceder quando andou com imensas dificuldades para encontrar terrenos para construir sua própria habitação social utilizando as verbas do PRR portanto gostaria de saber quais são estes terrenos que o governo regional tem para ceder aos promotores privados mas acho que mais do que se calhar oferecer a bonificação de juros por exemplo a quem constrói devia oferecer a bonificação a quem compra estamos a falar de classe média de jovens criar ou estender este pacote e se estar neste momento ainda em fase de amadurecimento acho que vão bem a tempo de o fazer procurar bonificar os juros como eram feitos há uns anos atrás a quem compra porque de facto se não fica muito difícil até porque as condições de acesso ao crédito estão muito mais restritas não só pelo aumento das taxas de juros que temos assistido mas também depois de 2008 que na altura o acesso ao crédito era dado praticamente ao desbarato agora as condições são muito mais exigentes a nível de taxa de esforço a nível de limite do valor a ser financiado e há um montante que obriga as famílias obriga os compradores a adiantar quase como uma entrada que não é nem é possível por lei ser emprestado pela banca e que muitas famílias não conseguem disponibilizar 20 mil 30 mil euros para dar entrada num apartamento mesmo que seja num apartamento abaixo dos 200 mil euros de valor mas além do IMI também há o IMT por exemplo sim agora pode passar por ações desse tipo nós também temos uma proposta na câmara para isentar em sede de IMT os homens casais até aos 35 anos desde que seja a primeira habitação e desde que esse agregado familiar recorra ao crédito bancário portanto não faz sentido eu isentar de IMT quando por exemplo o pai oferece a casa ao filho portanto oferece pode pagar obviamente o IMT mas aqui é uma questão importante que o Miguel colocou e o governo tem previsto que é o programa para habitar em que o governo prevê emprestar uma parte talvez são 10 a 15% até o limite máximo de 20 mil euros que é aquele que ficou que os jovens casais tem em dar o sinal para aquisição para alavancar para alavancar porque hoje o banco e a idade bancária pede no mínimo 10% do valor da avaliação e isso pode significar 20 mil euros se o apartamento for de 200 mil euros são 20 mil euros e não é fácil um jovem casal em início de vida ter já 20 mil euros para dar de sinal já não é fácil um jovem casal porque as pessoas a casar cada vez mais tarde depois também não é fácil encontrar se calhar não é fácil encontrar apartamentos até 200 mil euros não sei se já percebeste a sua experiência quem em casa quer casa é muito difícil encontrar um apartamento até 200 mil euros mas temos que ser justos o Miguel certamente que conhecerá isso se a área onde temos trabalhado muito bem é a área da habitação com muita construção neste momento habitação custos controlados renda acessível sem dúvida que o governo da república negociou bem o PRR alocando muito isto é PRR o que é o principal que ocorreu é nacional este é verbo PRR regional tem que ser utilizado de acordo com aquilo que foi negociado pelo governo da república vem da União Europeia mas foi negociado e bem negociado no entanto eu gostaria de salientar que continuo a acreditar que mais do que criar estas soluções que são pensos rápidos que depois que não têm efeitos práticos no mercado da habitação e está comprovado que o mercado da habitação neste momento é um mercado que é muito difícil acesso muito difícil acesso aos madeirenses o mercado tem destrução e está empolado mais do que isso a melhor forma de resolver é aumentar os salários porque estruturalmente aí viria resolver a perda de compra que não só na habitação mas nos outros serviços todos os madeirenses estão neste momento os madeirenses e portugueses estão a sofrer novo tema a Câmara Municipal do Afonchal apresentou esta semana o plano de recuperação e desenvolvimento da Praia Formosa com jardins promenades e 280 estacionamentos com ligação à praia salvaguardando uma área de fruição pública de cerca de 40 mil metros quadrados diz o Governo e a Câmara porque foi uma divulgação em conjunto que há que conciliar o interesse público e privado salvaguardando o acesso gratuito e público àquela zona Miguel Silva Gouveia que esteve na Câmara anteriormente fica satisfeito com esta solução? Bom, isto para mim levanta-me aqui um mar de dúvidas em primeiro lugar porque não percebo em que papel é que o Governo Regional vem anunciar no fundo aqui um pacote de urbanização para a Praia Formosa que é uma competência eminentemente municipal depois fala numa negociação com um promotor privado não percebo porque é que o Governo Regional vai encetar uma negociação com um promotor privado para a construção do que quer que seja na Praia Formosa e depois finalmente não há negociação nenhuma o que está previsto no PDM é uma zona o perímetro urbano ali prevê uma zona de cedência numa faixa de 50 metros em toda a extensão quer naqueles terrenos da antiga Shell quer nos outros terrenos ao lado que pertence a outro grupo a outro promotor há uma cedência de cerca de 50 metros para permitir urbanizar mais aquilo que está previsto no PDM que foi aprovado em 2018 está prevista esta questão é que é criada uma unidade de intervenção especial na Praia Formosa onde não se admite construção de novos edifícios até a aprovação do respectivo plano de urbanização o plano de pormenor ora recorde quando saímos da Câmara deixámos o plano de pormenor da Praia Formosa praticamente concluído com 4 estudos diferentes elaborados o estudo de mobilidade o estudo de impacto ambiental o estudo de riscos e ainda outro o estudo de ruído os 4 estudos a serem elaborados para se poder implementar o plano de pormenor da Praia Formosa que salvaguardava de acordo com o que está no PDM que as novas edificações distanciavam-se o mais possível da linha de costa tendo em consideração os riscos identificados que aquela zona é uma zona de cheias uma zona de riscos de incêndio e uma zona de possíveis inundações mas no fundo estava lá tudo só para abreviar esses riscos estavam feitos mas a Câmara passa à prática não sei se a Câmara passa à prática já para este verão alguma coisa eu não percebo se formos ao site deste empreendimento que chamava-se Formosa Bay agora chama-se Formosa Residence vemos no site já uma implantação de um edifício de nove andares com 213 fogos construídos e já com a possibilidade de serem comprados quando na verdade não é possível licenciar qualquer projeto destes porque o plano de pormenor da Praia Formosa não foi aprovado ainda não foi aprovado eu não percebo o que é que se pertence a não ser que se queira criar aqui uma exceção e aí já começa a compreender o PDM está suspenso o PDM não está suspenso não houve nenhuma suspensão do PDM foi anunciado pelo menos sim mas anúncios não são não se substituem à formalização para o PDM ser suspenso é preciso existir um parecer da Direção Regional do Ordenamento do Território é preciso levar esse parecer e a suspensão explicando o que é que se pretende suspender quais as linhas à Câmara e depois ser aprovado pela Assembleia Municipal até hoje eu tenho estado praticamente em todas as reuniões de Câmara não foi aprovado qualquer suspensão ao PDM daí eu estranhar muito que já se esteja a dar como adquirido um projeto que vai ser licenciado não se sabe muito bem sustentado em que plano de pormenor em que plano de Ordenamento do Território em que instrumento de gestão territorial numa zona onde a salvaguarda do interesse público já era feita com o PDM e com o plano de pormenor daí acho muito estranho e acho que até pode efetivamente ser um caso a ser a ter tido muita atenção pelo Ministério Público porque não pode existir este tipo de negócios quando estão em causa instrumentos de gestão territorial a lei é para cumprir não há estes negócios pode vir a empugnar esta decisão é preciso primeiro começar a decisão porque notícias jornais não são empugnáveis saem e pronto foi anunciado sim foi anunciado a verdade é que já está a ser vendidos algumas frações em projeto e eu já questionei isso na Câmara como é que é possível estar a ser vendidas as frações em projeto quando não há nenhum processo de licenciamento em curso isto foi me informado em reunião de Câmara nem poderia existir porque não há nenhum instrumento de gestão territorial que permita habilitar a aprovação desse projeto portanto neste caso aquilo que se está aqui a falar é não sei uma negociação entre ou aqui um favorecimento a um privado nas plenas páginas dos jornais e isso merece se no outro dia tivemos uma comissão de inquérito a ver favorecimentos aqui estão às claras não há o plano o PDM não permite construir o plano pormenor não está aprovado não há qualquer suspensão e no entanto anuncia-se negociações com o governo que nem sei qual é o papel que desempenha neste processo anuncia-se já vendas e parques de estacionamento no subsolo pelo que percebi vão ser construídos numa zona de cheias dois andares no subsolo mas como é que se pode licenciar um projeto desta magnitudine como é que vê este plano de recuperação e reformulação da Freia Framosa eu não conheço em pormenor o projeto o que conheço é que o que nós conhecemos é pelos jornais é pelos jornais o que eu conheço é o que tenho lido nos jornais eu efetivamente acho que aquele espaço merece outra dignidade outra posição pública nós conhecemos que há muitos anos temos aquela aquela zona que depois houve durante muitos anos um litígio desculpa o anterior proprietário mas acho aquela zona aquilo que é anunciado aquilo que é anunciado o que é que é anunciado não conheço não vou comentar o número de países jardins promenades estacionamento subterrâneo 40 mil metros de fruição pública não tenho dados neste momento para me tirar opinião o que eu acho é que alguma coisa tem que ser lá feita em termos de bem público de fruição pública dar outra dignidade àqueles espaços admito que é compatível numa questão urbanística como uma questão de maior fruição pública aliás isso tem sido nos jornais tem que ver isso mesmo que a praia é para todos vamos melhorar os espaços vamos melhorar a promenade vamos criar estacionamentos portanto tem sido isso tem a comunicação para aquilo que me é dado a conhecer tem que ver isso mesmo ou seja que em termos de espaço público aquele espaço vai ser melhorado quanto ao que está previsto está aprovado se não está aprovado isso não é do meu conhecimento se são nove pisos se são quatro pisos o que é que o PDM permite não permite se está suspenso se não está suspenso são matérias que neste momento não posso comentar porque não conheço o processo mas não conheço o PDM sim mas tu és parte eu conheço porque fomos nós que aprovámos o PDM conheço bem o que está previsto no PDM pode ser revisto pode ser revisto e deve ser revisto mas é preciso ser explicado porque o PDM salvaguardava um conjunto de espaços públicos e isso foi noticiado inclusive em 2020 e 2021 quando arrancámos com o procedimento com o processo do plano pormenor isso foi tudo anunciado todos os limites máximos e aquilo que eu estou a ouvir agora ou pelo menos aquilo que está a ser anunciado vem prejudicar o espaço público que estava plasmado no PDM em favorecimento dos privados o que eu tenho lido é o contrário é que vai haver mais espaço público vai haver mais função público vai haver mais em relação nada vai ser requalificada vai ser melhorada é isso que eu tenho lido não é? sim mas tu tens a privada tem a privada tem lá tem o PDM são terrenos depriviados então vou-te explicar isto assim tu tens um terreno e que tens que ceder para poderes construir numa casa tens que fazer uma cedência para a estrada tu podes ceder um beco ou podes ceder uma avenida para fazer um beco ou para fazer uma avenida o que eu estou a dizer é que o que estava previsto era uma cedência equivalente a fazer uma avenida com campos de práticas desportivas com espaço público com zona de solar e com estacionamentos era isso que estava previsto parece que o que está agora a ser vão continuar a existir acesso à praia e espaços zonas verdes e espaços públicos e etc só que são menos do que aqueles que o PDM garantia e isso vamos estar atentos a câmera fala em 40 mil metros livres é preciso ver o que é que está a ser previsto 40 mil metros livres em que zona só naqueles terrenos ou na extensão toda do plano de pormenor levar esse plano de pormenor de discussão pública há muita gente interessada em participar na discussão pública da Praia Formosa e aquilo que a Câmara neste momento está a fazer é tentar por debaixo da secretária aprovar ali um empreendimento com uma suspensão de PDM que ainda ninguém sabe como é que vai funcionar e temo que os funcionários saiam a perder com este negócio e a coligação confiança poderá se atravessar a meio deste processo vai atravessar a coligação confiança vai sempre defender o interesse dos funchalenses e se houver alguma matéria de possível impugnação de possível até matérias para o Ministério Público poder atuar iremos obviamente proceder em conformidade em relação a uma afirmação de Pedro Calado no Jornal da Madeira em que falou da sua vida pessoal e da sua vida de jovem estudante entre outras coisas anunciou que como Presidente da Câmara gostaria de levar a cidade mais para este e retomando de alguma forma uma ideia de avançar a cidade para a zona do Toco Pedro Coelho Mais uma vez o projeto do Toco não é de hoje já vem há muitos anos esta parte é uma zona da cidade uma zona esta da cidade poderá ser ou não requalificada é um desejo antigo esta nova gestão quer também recuperar aquele espaço portanto como sabe muitas vezes como comentador é difícil nós comentarmos situações que ocorrem noutros conselhos é uma opção como cidadão como pessoa interessada na capital da Madeira ou não é? Ou seja para dinamizar requalificar melhorar a fluição pública eu sou eu pôs disto disso mesmo é isso que nós temos feito na baixa densidade da Câmara de Louvo na nossa frente de mar e noutros espaços mas mais uma vez não conheço o projeto agora todos aqueles que têm capacidade de iniciativa de fazer coisas novas de cooperar espaços em princípio compreendem a lei sou favorável e aplaudo esse tipo de iniciativas Miguel Gouveia sobre esta expansão para este para a zona do Toco sim este já foi eu por acaso quando cheguei à Câmara uma das curiosidades que tive em 2014 foi conhecer melhor o que estava previsto ali para o Toco embora Pedro Calado tenha dito que não será a mesma coisa sim eu percebo nem poderia ser é impossível fazer a mesma coisa na altura aquilo foi pelo que percebi e também depois em conversa com algumas pessoas o projeto era para ser financiado com dinheiro árabe ou dali do Médio Oriente parece que as coisas não correram tão bem na altura como correram ou como estão a correr agora o Ronaldo o negócio que o Ronaldo fez foi bem mais vantajoso do que aquele que o Toco mas porque não temos muito tempo Miguel acho que é possível avançar para esta e para a zona do Toco acha-me boa a ideia? não a ideia não acho boa é uma má ideia a zona do Toco para já em primeiro lugar fica fora do perímetro urbano portanto não é uma zona que possa ser edificada em segundo lugar estar numa zona de espaço natural e paisagístico portanto não pode haver nova construção a não ser num casos muito especiais e particulares e depois é uma zona que além de ter afetado ou estar afetado na carta de risco como movimento de cheias também tem movimento de vertentes ou seja uma zona escarpada e risco de incêndios portanto não me parece uma boa ideia estar a criar debaixo da rocha mais uma zona de lazer mas como eu disse já acredito em tudo porque aquilo que se anuncia pelas páginas dos jornais parece que dinheiro não está vamos para a prever então vamos a uma questão nacional a questão da TAP que continua semana a semana a criar problemas ao governo central esta semana a comissão de inquérito pediu o documento jurídico que sustentava o despedimento da CEO da TAP e do presidente da administração da TAP esse documento demorou a surgir e depois o governo veio dizer que afinal não havia documento jurídico não houve parecer jurídico e que a admissão destas duas personalidades da TAP relacionava-se com falta de lealdade e violação por omissão e ação ou seja isto hoje diz-se uma coisa ou nem a diz-se outra a comissão da TAP está a ser um quebra-cabeças para o governo da república Miguel Gouveia sim isto parece que não deixa de a TAP é um um buraco sem fundo não deixa de ser palco de polémicas e a última pelo que percebi e esteve bem o ministro das finanças Medina que veio clarificar que a admissão foi com base no relatório da IGF e não existia aqui um parecer não havia nenhum parecer formal jurídico extra se bem que Miguel Fernando Medina tenha dito a 13 de março que a justificação estava blindada juridicamente sim mas pode estar blindada no relatório da IGF se o relatório da IGF apresenta um conjunto de de ilegalidades graves penso que estaria aí a justa causa para para a admissão mas acho que foi este caso foi bem explorado pelo líder da oposição agora líder da oposição antes líder do PSD agora líder da oposição Luís Montenegro Presidente da República promoveu a líder da oposição promoveu a líder da oposição foi bem explorado porque apanhou ali um deslize já não sei se foi do outro ministro ou de um secretário de Estado que falou num parecer solicitou formalmente o parecer para depois o governo ter que ser obrigado a vir desmentir e dizer que afinal não há parecer nenhum parece muito ruim o que não é normal um despedimento daquele tipo daquela natureza sem haver um parecer jurídico aliás o Conselho de Administração da TAP não tinha ninguém formado em direito o Conselho de Administração sim mas não é uma obrigatoriedade não é mas uma empresa daquele tipo com diversos sindicatos a negociar com tanto problema de recursos humanos não ter alguém na área de direito eu diria se calhar acho mal não ter ninguém na área de engenharia aí é que se calhar faria faz falta mas mas se calhar aí está se calhar não estou certo entre tanta gente não estou certo a realidade é que eu acho que esta é uma página que deve ser virada rapidamente e nada disto abona em favor da privatização da TAP que agora está em curso e a favor do governo também o governo vai se desgastando com estas com estes assuntos com estes casos e casinhos tivemos uma semana a discutir uma reunião depois outra semana a discutir uma agência de viagens que quis mudar um voo do Presidente da República depois mais uns dias a discutir um parceiro e do Secretário de Estado pois enquanto vamos discutindo estas questões Secretário de Estado que já não é Secretário de Estado não é Secretário de Estado enquanto vamos discutindo os problemas reais do país vão ficar para o segundo plano sobre isto eu percebo a preocupação do Miguel em que quer que o assunto de TAP seja encerrado mas não não podemos encerrar de uma forma rápida este processo o governo da República permite-me só dizer isto há umas semanas atrás quando falámos da Comissão de Inquérito às obras inventadas tu dizias que aquilo tinha que ser fechado rapidamente que não podia chegar até às eleições agora neste caso achas que já deve ser eternizado a TAP porque dá jeito não podes ser dualidade de critérios o critério tem que ser o mesmo Deus nos irá dar saúde para nós verificarmos que todos nós vamos pagar uma indicação churuda à CEO da TAP aliás isso é hoje notícia na CNN todos nós percebemos que aquela exonação é ilegal o governo da República e algum dos seus pares tem feito realmente uma verdadeira novela mexicana de casos e casinhos tivemos a ministra da presidência a dizer que não podia dar parecer porque invocava questões de confidencialidade depois verificou-se que afinal o ministro das finanças disse que não havia parecer o que havia era o relatório da IGF todos nós sabemos que a demissão aliás que a indicação churuda de Alexandre Reis teve o oval do ministro o ex-ministro das infraestruturas rival de Fernando Medina que consequências é que todos estes pecados têm para o governo que consequências a parte pública que é a entidade pública que gera responsabilidade também na gestão da mas esse tutorial nós já sabemos Pedro Coelho que consequências é que poderá ter tudo isto Olha tivemos ministros que já se percebeu que mentiram tivemos uma CEO que o governo disse que teve os mais resultados de sempre para cumprir o plano de reestruturação e fui exonerada a essas pessoas não foi dado capacidade de se defenderem chamada audiência prévia porque não interessava tivemos uma dimissão política mais uma vez tivemos uma Acha que há relação para o Presidente da República de se alvar a Assembleia? Eu acho que isso tem que ser pensado aliás o Presidente da República já disse que isso é um direito que lhe assiste pode usar ou não agora o que se vê é que o governo quando os titulares de carros políticos neste caso ministros não falam uns com os outros quando de manhã dizem uma coisa à tarde dizem outra parece que não há comunicação naquele conselho de ministros começa a ser demasiado grave quando o país está parado quando assistimos a greves quando assistimos insatisfação quando o PRR não tem execução quando hoje temos uma medida amanhã temos outra quando o PRR tem reformas pode dizer que o PRR não tem isso com as reformas e depois vem Miguel tem uma necessidade de um aumento que afinal não é um aumento mas é um cumprimento da lei ou seja nós percebemos que o país está estagnado neste momento essa do aumento foi feita dos tempos e bem feito com o sentido de prudência agora de prudência eu acho que aí teve muito mal os casos da TAP o que vem provar é que o governo é um desgoverno para mal é um desgoverno que ele ganha este governo deveria ser remodelado deveria ter eleições já falámos já falámos sobre isso sobre isso aqui eu acho que o António Costa fez mal em levar todos os potenciais sucessores para dentro do governo mas neste momento já tem menos já tem menos até não sabe se calhar alguns estão a correr fora estão a correr em pistas exteriores mas sabes que levando o delfício para o governo nós se calhar ficamos sempre lá e os delfícios é que vão se queimando portanto o governo foi mal aqui na Madeira temos um exemplo desse o governo foi mal escolhido só para resolver é isso eu acho que o António Costa disse que no fim desta comissão de inquérito iria tirar as suas eleições políticas e eu acredito que existirá próximo do verão só para afetar ouvimos publicamente o presidente da comissão política do PSD dizer que quatro presidentes de câmaras que têm o fim do mandato anunciado para daqui a dois anos serão candidatos ao parlamento regional no caso de Miguel Gouveia já foi convidado também não penso que o presidente da comissão política do PSD não me iria convidar para fazer as suas listas também no seu caso já foi convidado não, não foi convidado pelo PSD não foi Miguel não foi convidado Pedro Coelho foi convidado publicamente vai assumir o parlamento isso é um assunto que agora não é para ser candidato o presidente do governo presidente do partido referia-se mesmo no recente conselho regional mas disse que esses quatro entre os quais está o Pedro Coelho seriam candidatos e queriam assumir daqui a dois anos o mais importante neste momento não são as listas é fazer normalmente um bom programa de governo mas concorda com essa afirmação ou seja será candidato as listas são para mais tarde e essa é uma responsabilidade obviamente do presidente do partido que ele conferida pela comissão política mas a índice do presidente do partido é essa é incluir os quatro candidatos das câmaras neste compromisso não é importante não é relevante o importante é nós passarmos a nossa mensagem mas o Pedro está disponível para o parlamento está disponível para o parlamento olha eu eu nunca pedi para ser deputado em primeiro lugar nunca pedi para ser membro da Assembleia Municipal que foi em 2001 à Câmara de Câmara de Globo depois mais tarde fui deputado da Assembleia Municipal da Madeira também não pedi para ser deputado e também não pedi e também não pedi para ser deputado agora mas se for convidado vamos ver vamos analisar neste momento os câmaradores têm muita gente com capacidade com valor têm muita massa crítica como lhe disse não é uma questão que me preocupe neste momento muito obrigado bom fim de semana bom fim de semana